Bom gente, terminando mais um transmissor PLL Esse aqui na verdade é só o excitador Eu vou ter um resistor ali para que ele não entre em proteção Na verdade ele marca até 500, marca até mais, marca até 1000 watts aqui no LCD E marca também o ROI Se eu tirar ali a proteção ele vai desarmar Então eu não usei a proteção Bom, aqui está a principal A principal, a outra está aqui Essa aqui você não percebe Está aí o PLL Estou terminando aqui, fazendo uma reajuste Você vê que tem uma bobina ali no VCO de 7 espiras Aí tem aqui um filtro, né? Botei esse outro para o termo, aí nem precisava Ali diminui um pouco a potência Aqui está o VCO, onde faz a mudança aqui, ó Apertar esse daqui, ó O que vai acontecer, ó E apertei de novo no mesmo, né? Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que é o VCO, que é o VCO E esse aí o PLL, ó Na verdade aqui, geralmente eu nem faço isso Porque todos os PLL excitam um RD35, de potência e tal Então eu usei aqui um pré-amificador, outro pré-amificador e parte final aqui, ó Você vê que aqui é 5 volts Olha, faz a alimentação desses pré, os 5 volts E do VCO mais o PLL E aqui tem dois estores de 100R Faz a alimentação aqui Eu estou aqui com 10 volts, né? Pode botar até 14 Deixa eu ver aqui Muito bom o LOCO na hora, aí Mistério Muito bom o SPL E aqui tem dois estores de 100R E aqui tem dois estores de 100R E aqui tem dois estores de 100R